Música Por favor, porque a pessoa que mente, que diz que não sabe nada, nunca sabe nada, as pessoas perguntam, ele, pelo Moro, ele já foi investigado diversas vezes, fez perguntas, ele nunca, até a esposa dele que morreu, ele botou a culpa na esposa. Então, a pessoa mentirosa, a pessoa que compactua com esse tipo de pessoa, ele tem que ser preso mesmo, não dá para ficar desse jeito.